Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar srtanquinho.com.br. Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc, você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, meus queridos tanquinhos e tanquinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre jejum intermitente, mas não aquela coisa prática do dia a dia que a gente sabe do jejum, o que é, o que não é, e nem alguns benefícios que você talvez já conheça, que ajudam a emagrecer, melhoram a sensibilidade à insulina, não. Essas coisas são verdade e é super legal, mas a gente já falou bastante delas antes. Então hoje eu queria falar sobre alguns outros benefícios do jejum que são menos discutidos, menos conhecidos. E na verdade eu separei aqui uns 4 ou 5 para falar para você, porque eu acho que você vai gostar de saber. O primeiro benefício do jejum é que melhora a função cerebral. Existe uma substância no cérebro que se chama BDNF, que é tipo um Brain Derived Neurotrophic Factor em inglês. É basicamente uma substância que ajuda o nosso crescimento e a função correta dos nossos neurônios. E essa substância é secretada quando a gente se exercita, então fazer exercício é bom para o cérebro, mas também quando a gente faz jejum. É muito interessante notar como que o jejum e os exercícios, que aparentemente são práticas físicas, podem influenciar na nossa cognição, na nossa própria capacidade mental. Muitas vezes a gente pensa que existe uma separação entre o físico e o mental, mas na verdade o nosso corpo e as coisas são mais conectadas. Assim como a gente sabe que o nosso estado mental pode afetar o nosso corpo físico. Aquela história toda do frio na barriga, o coração bate mais rápido, são emoções que têm uma expressão no nosso corpo também. Tá, não vou me alongar demais nisso para dar tempo de falar os outros também. Outro benefício legal do jejum é que pode ajudar o nosso sistema imunológico. A gente fica mais robusto, via de regra, para todo tipo de intempéries e estresses, inclusive o nosso sistema imunológico, quando a gente jejua de vez em quando. Na verdade, não se trata de qual protocolo é melhor, ou qual que você vai fazer em detrimento de outro, ou qual a sua frequência ideal. O mais importante é que você faça algum tipo de jejum intermitente de vez em quando. Se você não gosta de pular café da manhã todo dia, ou de fazer eat stop eat duas vezes por semana, nada assim, tudo bem, não tem problema. Não existe, até onde a gente sabe, um tipo de protocolo ideal que seja melhor do que todos os outros. O que acontece é só, de vez em quando, você dá uma pausa para o seu corpo, pular uma refeição, atrasar um pouco o café da manhã, jantar mais cedo, alguma coisa assim, para que você possa, de fato, ter esses benefícios do jejum colhidos de alguma maneira. Se alguém me obrigasse a dizer qual seria uma frequência mínima aceitável para o jejum, seria pelo menos assim uma coisa a cada 10 dias, pelo menos fazer um dia de jejum a cada 10 dias, pelo menos umas 16, 18 horas sem comer, uma vez a cada 10 dias, já seria um bom começo. Seria algo que eu faria questão de colocar na minha rotina, mesmo se eu não tivesse a prática já de gostar por praticidade, pelo costume, por estar acostumado a pular o café da manhã, por exemplo, que é algo que eu faço sempre. Então, mesmo com essa frequência relativamente baixa, digamos assim, uma vez a cada 10 dias de jejum, um período um pouco mais comprido, sem comer, 16, 18, 20 horas, já parece ter alguns benefícios aí, inclusive para o sistema imunológico, né? É claro que a ciência está descobrindo cada vez mais os benefícios, porque eles estão sendo estudados de maneira mais intensiva, só a partir de agora. Outra coisa boa do jejum é que ele é um tempero maravilhoso para a sua comida. Como assim? A verdade é que existe uma frase por aí muito popular que diz que a fome é o melhor tempero. E o jejum ajuda você a melhorar o seu palato, né? A sua sensação de apreciação da comida. Por quê? Porque justamente quando a gente está com fome, a gente fica com o olfato mais aguçado e também por você dar um break, assim, dar uma pausa, né? Esse comer, 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 né? Esse alimentar incessante que hoje em dia é bem comum na sociedade ocidental, né? A gente come a cada duas, três horas e isso é uma coisa bem recente, na verdade. Estima-se que há uns 50, 60 anos atrás a média era três refeições por dia que as pessoas faziam. Hoje em dia é seis. Então, realmente, é algo que ficou muito constante e a gente nem está apreciando. Se a gente come a cada duas, três horas, não tem como a gente realmente estar curtindo muito, parando tudo para degustar uma refeição a cada duas ou três horas. A gente acaba comendo o que tem aí como se fosse mais uma parte do nosso dia e não prestando essa atenção toda ao sabor, à textura e àquele momento em si da refeição. E falando nisso, um outro benefício é que ele ajuda a ressignificar seu relacionamento com a comida. Por quê? Porque antigamente era mais difícil você ter acesso à comida o tempo todo, era mais apreciado quando você tinha o acesso ao alimento e você, por saber agora que você consegue também ficar um tempo sem comer, você não precisa estar ingerindo alguma coisa a cada poucas horas, você também sente uma maior fortitude interna, digamos assim. Você se sente mais capaz, mais resiliente e consegue, assim, lidar melhor com situações, com imprevistos, consegue resistir a tentações melhor. É basicamente um treino de resiliência, assim como algumas pessoas gostam de fazer coisas que as desafiem, né? Seja trabalhar num problema difícil, tomar um banho gelado, mesmo quando ela não está muito afim, acordar cedo de manhã para fazer exercício. Várias vezes a gente exercita a nossa disciplina ao poder fazer coisas que são difíceis. se a gente só fizer o que a gente está com vontade de fazer naquele momento, a gente não vai exercitar a nossa disciplina. Muitas vezes as pessoas falam Ah, como é que eu faço para ser mais disciplinado? Eu queria ser mais disciplinado com a minha dieta ou com o meu regime de exercícios ou com a minha prática de yoga ou com o meu estudo de inglês. Tem muita coisa que a gente precisa exercitar a disciplina na vida. E a verdade é que como você faz para ter mais disciplina? Você tem que ter mais disciplina, você tem que agir mais vezes de maneira disciplinada. O jejum pode ser uma ferramenta para, além de todos os benefícios que ele já tem de saúde e desses benefícios extras que a gente está mencionando hoje, ele também pode ser uma ferramenta para ajudar você a exercitar a sua disciplina. E talvez por isso que ele esteja tão presente também como fundação de várias práticas espirituais e religiões que existem no mundo. Os cristãos ortodoxos, mesmo os cristãos católicos, antigamente era mais comum fazer jejuns, os muçulmanos têm o mês do ramadã. Enfim, várias práticas religiosas ao longo da história foram fazendo jejum intermitente e colocando isso como parte também do processo. Talvez exista algum benefício espiritual, talvez não. Essa parte é um pouco mais nebulosa, porque eu entendo que não dá para discutir essas questões metafísicas de uma maneira mais direta e observável, igual você observa a sensibilidade à insulina melhorar. Mas eu acho que vale a pena ter isso em mente também. E se isso nos conecta com você, tudo bem também. A gente faz pela parte da disciplina e dos benefícios do corpo e da melhora da cognição e muito, muito mais. Tá certo? Espero que tenha sido útil para você esse áudio. Se foi, lembra de compartilhar com as pessoas. Fala para o pessoal se inscrever aqui no nosso canal do Telegram, porque esse conteúdo não saiu em nenhum outro lugar ainda. Não sabemos se vai sair. E para ter acesso a esses conteúdos e áudios exclusivos, alguns insights, algumas reflexões que a gente tem e que não vão virar um texto, nenhum vídeo, nem nada assim, é só aqui no nosso canal. É só você acessar senhortanquinho.com barra Telegram e falar para as pessoas que você conhece que usam o Telegram para se inscreverem no canal. Tá certo? Muito obrigado e tenha um ótimo dia. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana, a gente já até entrevistou aqui no podcast e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar e você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. a gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito que é u-a-i-k-e-t-o ponto com ponto br e ele tem esse nome porque além de ser brasileiro ele é mineiro então nada melhor que um trocadilho o Waikito. você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde o que você não deixe de se inscrever